Que papinho, olha isso, ele tá abraçando ela, ele está abraçadinho, meu encontro tá muito pertinho, olha isso cara Galera, é o seguinte, agora é a hora da gente espionar o primeiro encontro da Sofia com o crush dela, cara Rapaziada, tá aqui a câmera aqui, Gabrião, fala, fala Vinícius, fala Se liga, pra quem entrou no vídeo de paraquedas, quem não viu o vídeo de ontem no canal A gente chegou aqui na casa das gêmeas e a Sofia tá com um crush chamado Enzo Né, Mariana? Mariana não quer falar nada sobre isso, entendeu? Só que o que aconteceu? Eles foram, o primeiro encontro deles, vai ser lá no parquinho Só que a gente não vai deixar eles sozinhos, né? A gente tem que ir lá espionar e ver o que vai rolar nesse primeiro encontro Eita O que você tá achando, Mariana? Nesse primeiro encontro, acho que vai se conhecer melhor Conversa Será que a gente vai conseguir escutar a conversa deles? Não sei Tem que dar lugar melhor Vamos, vamos, gente, acho que... Eles falaram que iam pro parquinho, iam ali pro parquinho e tal Acho que tem uma mesa ali no parquinho que dá pra eles conversarem melhor Sim Entendeu? Então eu acho que vai ser a boa Vamos espionar, galera Sim, Gabriel Sim, Gabriel, ó, eles tão lá no parquinho, acho É, já foram A gente viu eles saindo no último vídeo, eles foram pra lá no parquinho Vamos ficar com calma Não tão por aqui Não tão por aqui Mas eu acho que a gente pode ir com calma até lá e ver se eles tão conversando ali no parquinho ou não Vamos tentar ficar... A gente tem que ficar na Luga o mais perto possível Pra gente conseguir escutar o que eles tão falando Eu acho que esse é o objetivo, escutar o que eles tão falando Peraí, vai, vai aí, Gabriel A gente já tem que ir devagar Devagar já Olha, a gente já tá chegando perto do parquinho, galera E aí, ó Gente, eu acho que eu vi alguma coisa ali Não, 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 não Eles tão ali, eles tão ali Gente... Vocês querem dar a volta? Galera, a Sofia tá junto com o coxa ali Ô, Gabriel, vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta Pra gente conseguir ficar A gente ficando aquele muro atrás deles e escuta a conversa Boa Então, ó Então, é o seguinte Eles tão exatamente ali A gente tem que ir pro outro lado Pra dar a volta Pra dar a volta Vamos, vamos Mas vamos rápido pra gente não perder muita conversa Aí, galera, a gente deu a volta Já tamo aqui no segundo Gabriel, Gabriel, a gente tá vendo Vá, vai, vai Eles tão ali, ó Ó, de papinho Olha isso, olha E tá abraçando ela Gabriel O que eles tão falando? Cara, eu não sei o que eles tão falando Eu não sei o que eles tão falando Eu queria ficar ali, ó Mas eu tô com medo deles me verem Bom, a gente tem que... Vou, vou, vou Já sei, já sei Eu vou ficar exatamente atrás deles com a câmera Atrás deles? É Impossível, cara Mano, a gente precisa escutar o que eles tão falando No primeiro encontro A gente precisa escutar o que eles tão falando Aí a Mariana Mari, Mari Tenta ir ali filmar Vai, 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 vai Fica aí Gente, foi por pouco Vou tentar dar um zoom Vem, Gabriel, vem, Gabriel Gente, tenta mostrar de lado aí É o quê? Mostra aí do lado, por exemplo Vou mostrar Olha, galera Eles tão ali, eles tão agarradinho, galera Olha isso Eles tão abraçadinho É? O Vinícius vai ficar lá? Vai Melhor, senão vai ficar muita gente É Olha isso, galera Meu Deus Eu tô aqui atrás da árvore Eu estou abraçadinho Meio encontro Tô muito pertinho Olha isso, cara Gente Mari, eles tão quase se beijando Olha isso Eles tão pertinho do outro Quase se beijando Olha o Vinícius ali, ó Olha Vamos escutar um pouquinho Do papo deles Melhor que só fotos Que eles só postam fotos de crime Olha, galera Eles tão muito pertinho do outro Caraca, demos um aqui agora Olha Cara, acho que eu vou voltar pra lá É melhor voltar pra lá Porque senão vai ficar muito na cara Delícia, delícia Eu escutei várias coisas O que você escutou? Tipo, eu escutei que Ah, eles tão conflão de alguma pessoa Algum garoto, não sei Um garoto? É Deixa eu pegar o telefone abertinho deles Você vai? Se eu consigo Cara, cuidado, mano Cuidado A Mari, ela tá ali A Mari tá muito bem escondida Eu tava bem escondido Você tem que ir bem escondido Lá escutar o que eles tão conversando, cara Entendeu? Vai Galera, vamos devagar aqui Vamos devagar Eu vou ficar atrás deles ali Vamos devagar, vamos devagar Vocês tão abraçadinhos aqui Ah, acho que é bom, né? Fazer coisas melhor, cara Acho que é um pouco legal É, né? Poder ter feito outra coisa É, mas tudo bem Olha aqui Olha aqui Ah, acho que é um menino muito gato Menino nosso gato Acho que é um menino muito gato Acho que é um menino muito gato Eles querem outros encontros Eles querem outros encontros Mário, o que você tem que dizer sobre isso? Gente Será que eles vão falar mais alguma coisa sobre isso? Ah, não sei Eles tem que tomar cuidado Eu acho o seguinte Vamos daqui a pouco Vamos deixar eles conversando mais um pouco Isso Deixa eles conversando Daqui a pouco a gente vai E chega Pergunta o que eles estavam conversando Boa E vocês vão falar alguma coisa Calma aí Eu vi aí, Gabriel Cara, eles estão muito agarradinhos Estão conversando Eles estão mexendo o telefone Muito agarrados Ô, Gabriel O que você acha que eles estão conversando ali? Falando sobre o que? Cara, não sei Tipo Falando que eles querem se conhecer melhor Eles devem estar trocando uma ideia Não sei E você, Mário? O que você acha que a sua irmã falaria nesse primeiro encontro? Não, eu tô conversando, gente Tipo assim Como é o primeiro encontro deles Eles devem estar meio tímidos ainda Então eu não sei Como é que deve ser o papo deles O assunto que eles devem estar conversando Não sei Foda Eu não sei Foda Eu não sei Você tem que andar por lá, né? Toma Não, não falem Aqui, ó Aqui, ó Ó, pode vir a ele Aqui, ó Ó, não, não, não Eu acho que isso Ah, vai ser. Vá, vá, vá. Acho que eles falam daquele sequestro de 5 de setembro, é isso? 5 de setembro se conhecem no ano passado? É. Mano, 5 de setembro, ou não? Foi esse ano. Então eu escuto errado, então. Cara, não sei. A ideia tá falando de alguma coisa. Eu escutei só 5 de setembro, assim. Vum. Olha. Será que esse não é o primeiro encontro deles e eles estão fazendo outros encontros? Mano, 5 de setembro é alguma data importante pra eles. Se for o primeiro encontro deles esse, eles estão tendo muito assunto. É verdade. Mas agora, vai que ela mentiu pra gente esse tempo todo e já tá encontrando com ele muitas vezes, muitas vezes. O que você tem que dizer sobre isso, Mariana? Eu acho que é isso. Entregue sua irmã. Eu acho que é isso. É isso, né? Gente... Pô, vamos lá falar com eles agora? A gente já conhece o ano já um tempo, então a gente já procurou a intimidade com ele. Tem muito tempo. É verdade, né? Então, cara, eu vou chegar agora. Quer dizer, quem lá? Eu vou. Calma aí. Calma aí, Vinícius. Vai vocês dois e chega por trás. Dá um susto neles. É isso que já vai. Vamos, vamos, vamos. Eles já conversaram muito já. Vai, vai, vai. O que é que vocês estão conversando aí, hein? Grande. Grande. O que é que vocês estão conversando aí? Posso saber? A gente viu um pouquinho, né? Quero saber. Hum, entendi. Mas aí? Vocês falaram pra gente vir aqui dar uma volta e a gente veio. Mas o que vocês estavam conversando no primeiro encontro com vocês? Sobre a vida. É, tudo. É? Tudo. Hum, só bater no papinho. Suspeito isso, hein? Eu vi que vocês estavam muito pertinho, tá, vocês dois? Não, esse braço aqui não sai do outro dela, né? Não, ele quer que a gente faça aqui assim, ó. É. Isso, isso, isso. Fica no meio, Vinícius. Fica no meio. É bom que eu fico aqui no meio, eu converso melhor com vocês aí da câmera também, né? Isso. Tá um pouquinho de espaço aqui, tá muito junto esses dias aí, ó. Muito, hoje tá o dia inteiro juntinho, não tô entendendo o que tá acontecendo. Não, a gente chegou aqui, eles já estavam juntos. É. Agora vieram pro encontrozinho deles e agora tá hoje conversando. Vocês queriam que descançamento, gente? Não é descançamento, mas eu acho que vocês deveriam ir mais devagar. É, tá muito rápido isso aí. A gente tá bem devagar, gente. Isso tá quase uma tataruga. É, entendi. É bom dizer que desgruda. Desgruda, desgruda vocês dois aí. Enzo, o que que você tava conversando com ela no primeiro encontro, hein? Assim, a gente tava conversando mais sobre as coisas que não falei pra vocês. Já sabem o que que é, né? Já sabem. As coisas mais avançadas. Ah, então vem aqui, vem aqui. As coisas mais avançadas, é isso que ele falou. Enzo, vem aqui. Deixa elas aí. Hum. O que que você queria falar comigo naquela hora que você tava falando? Pra namorar com ela. O quê? Pra namorar com ela. Isso aqui. Pera aí. Calma, calma, vamos sair daqui. Entendi. Calma aí. Você tava no encontro aqui com ela e você quer namorar com ela, é isso? Sim, isso. Quer namorar com ela? Sim, namorar. Então, pera aí. Você quer pedir ela em namoro? Sim, exato. Eu vou te ajudar nessa. Vai me ajudar? Já sei como te ajudar. Você vai ajudar ele a pedir ela em namoro? Vou. Tem certeza? Aham. Pera aí. Você tem certeza que você quer fazer isso? Sim, tem certeza. Tem certeza. Certeza? É uma coisa que você já tá pensando há muito tempo. Há muito tempo. Então... Então você já se conhece há muito tempo, então? Mais ou menos. Desde quando a gente se conheceu, foi tipo, eu bati um olho nela e já... Meu Deus. Tive uma ideia. Hum, teve uma ideia? Tive uma ideia. Eita, então vamos fazer o melhor pedido de namoro, hein, cara? Bora, bora. Tá preparado pro melhor pedido de namoro? Muito. Então, vambora. Tchau. Tchau, tchau.